E o filme dos Mamonas Assassinas não foi aquele sucesso estrondoso de bilheteria que se esperava, mas também não foi um fracasso, um filme que dentro dos padrões do cinema brasileiro está bem relevante. E o Rick Bonadio resolveu comentar um pouco sobre a participação do seu personagem no filme. Primeiro que ele disse que a diferença de idade entre o personagem que ou representa no filme e os Mamonas não tem nada a ver com a vida real, já que ele tinha a mesma idade dos meninos na época, ele era um produtor em início de carreira, então algumas atitudes ali não são verdadeiras, não são verossímeis, mas ele disse também que entende que não é exatamente uma cinebiografia, é uma obra romanceada, é uma história baseada na história dos Mamonas e por isso ele entende que não precisava ser tão ao pé da letra, tudo certinho, tudo como foi, realmente aconteceu. Mas como existe um personagem ali que seria a representação dele, ele resolveu aí comentar que não bate muito a história, mas que tudo bem, não tem problema quanto a isso.